Salve, galera! Sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolved, o canal Abel Joga, e hoje mais um vídeo épico de Ark Cabalus, ao lado de Bedusa Geek. E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo! Não esquece do like! Seguinte, galera! Deixe teu like, compartilhe o vídeo, a look seu servidor na Nitrado, o melhor host aí na descrição, tá o link. Bora jogar, galera! Seguinte, no último episódio nós não achamos CEP, não achamos Seiva, botemos lá o negócio na árvore, quando eu voltei lá tava vazio, galera. Ficou três dias online, então provavelmente tem algum bug. Então eu fui até o servidor e perguntei, aonde eu vou encontrar isso, meu amigo? Ele falou, tentei nas cavernas da Redwood! O mestre dos deuses falou, e galera, encontrei uma caverna épica. Acho que tem uma hora de caverna aqui dentro, galera. Porém, como nós não temos nenhum dino ainda decente pra explorar uma cave, a gente vai entrar no início dela pra pegar um pouco de Seiva e voltar lá pra continuar nossas construções do mod, galera. Mas fica ligado que a gente vai explorar essa cave e vocês não têm noção de quanto tem cave imensa nesse game, galera, nesse mapa. Tá lindo demais! Então, isso aí merece a tua inscrição também, fica escrito pra não perder nenhum conteúdo desse mapa sensacional. Já vou aumentar mais o nível aqui da minha rentáveis e vamos descer. Seguinte, galera, localização exata aqui, ó, nós estamos bem aqui, ó, perto do 2248, tá? E a gente vai descer aqui nessa bocada. Tem, ó, tem os cavalos ali, ó. É, tem ali, ó, pra quiser referência, tem aquela ali, ó, tem aquela... Monumento ali aos ecos, né, que tem por todo o mapa, mas aqui na Redwood. Galera, a Redwood é um bioma lindo demais, assim, nesse mapa. Vem comigo, meu amor, que eu vou te mostrar. Ó, aqui nós já temos obsidiana, a gente tem obsidiana lá? Metal, tem. Metal, galera, olha quanta coisa bonita. E aqui nós começaremos a entrar na nossa cave da Redwood. Nossa! Ainda tá habilitado os voadores, então a gente vai de vo... Ou não, né? Ai, ai, ai! Deixa eu ver. Ah, não tá não! Dá licença, está bugado isso aqui, não dá pra entrar nem a pé. Ih, não é que não tá habilitado. É muito pequeno, eu acho. Nem o piteiro entrou, Bel. Nem o piteiro, é. Então vamos lá, vamos ter que ir um pouquinho a pé, meu anjo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou conseguir voltar daí, ó. Não, ó, o piteiro não é tão pequeno, não. Não entra nem caminhando. Não. Olha essa cave, galera. Vou esperar a medusa pra morrer comigo, quer dizer, pra... Ai, ai, ai! Eu vou tentar só pegar um... Ó, ali eu já achei as plantas que eu preciso, já achei. Galera, olha que insano. Dentro dos biomas desse mapa existem subbiomas. Ah, tá bom. Aí, ó. Galera, olha aqui, ó. Pera aí, sai daí, moita. Essa planta aqui, ó, é a que dá seiva, olha aí, gente. Que legal! Então, a gente tem esse local aqui pra pegar seiva. Pode vir mais. Sim, calma aí, mas cuidado aí que eu sei que aí é uma cave tenebrosa, galera. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus. Mais seiva. Olha só, galera, várias plantinhas pra farmar. Deixa eu não deixar nenhuma pra trás, não. Nossa, eu tô indo. Ai, escorpião! Escorpião? Dá pra matar, escorpião. Tem flecha normal? Desgustou. Tô com sede agora, que belezinha, hein? Que belezinha, Bel, tá com sede, né? Tô, tô água. Dá uma água, hein, meu amor? Obrigado, minha deusa! Deusa sempre me salvando. Lá embaixo. Lá embaixo? É. Pera aí, eu quero pegar isso aqui, ó. Vamos pegar essas plantas aqui que não seiva, galera. É o que eu quero, ó. Quando eu consigo acertar elas, né? Porque tem a moitinha aí, tá pegando a moitinha junto. Eu não quero a moitinha. Ah, ele tá bugado ali. Tá bugado? Dá pra domar ele, Abel. Tem flecha aí, tá? Dá pra domar ele. Acho que eu tenho uma só. Meu, nível 80 e atrás dele tem outro. Só que eles estão bugados e eles não conseguem sair dali. Ô, tadinho deles. Deixa bugado, mano. Deixa bugado por enquanto. Até porque eles não tem como tirar ele daí, né? Ah, é. Vou pegar mais seiva, galera. 24 seiva em cada planta dessa. Agora eu tô feliz, galera. Agora eu tô feliz. Eu quero pegar só essa planta aqui, ó. Vou ficar pulando e pegando ela, ó. Porque eu não quero pegar aquela outra planta, não. Tô pegando também. Vai pegando aí, man. Pode pegar. Farma insano de seiva aí na cadeira. De seiva e outras coisas aqui também, né, gente? Olha o que eu tô pegando aqui. Já peguei. Nossa, já peguei um monte aqui, man. Eu vou descendo até o ponto que for seguro pra nós. Então, ali na frente já não tem como. A seiva é pesada, eu acho. Eu tô com 100 já. Ela pesa 30 cada. Ah, por isso que tá pesado. Tá bom, já. Olha aqui, gente. Metal. Ó. Galera, e pra dentro dessa cave, a gente... Ah, tô vendo. Tá vendo? Mas eles são bugados. Eles não saem. E tem uma artropleura junto também. Ah, tô ouvindo o barulho dela. O ruim é de matar um. Vai sair o outro, a Bela. De trás. Ah, então mata o de trás. Não, tem três, na verdade. Então, melhor deixar eles ali. Na cabeça aqui, ó. Vou sair fora. Galera, aqui pra dentro você vai ter um sistema de... Olha lá, gente. Tá vendo? Tem até cachoeira lá dentro. Ah, a gente tem que passar aqui, meu anjo. Vem comigo. Vem que vai dar, meu anjo. Porque a gente corre, gente. Eles são lento. Aí, um matei. Ué, que susto. Mato de trás primeiro, meu anjo. Tô tentando enxergar o de trás. É que o pior a gente tá lá atrás, eu acho. Deixa eu ter a madrugada pra se quebrar mesmo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Peraí, eu vou fazer uma limpa aqui. Bicho imortal? Que isso? Morreu um. Cuidado! Agora! Corre! Corre, amor! Corre, amor! Corre, amor! Corre, amor! Corre, amor! Meu Deus! Ela vem vindo lá. Corre, amor. Só corre. Nada. Tá bugada. Que nem um bicho louco lá. Tá bugada? Tá vindo pelas paredes. Pois é, é isso que eu vi. Credo, que medo. Nossa, eu acertei um bicho sei lá onde. Minha cartão pera tem muito vida. Olha como ela tá. Nossa, um balão. Arta o balão. Ela toma bastante dano. Pra matar, talvez, meu Deus. Aí, ó! Mas joga muito, amor. Vou até pegar aqui, ó. Pra armar ela. Pegar a quitina. Ah! Joga nada, doido! O quê? Tem outra aqui, eu tô bugada dentro dela. Ai, ai, ai. Corre, corre. Ai, que nojo, pisando esse mandroval horroroso. Não tem. Não é que tu viu? Olha aí, Abel. Olha aí o dano, hein, louco. Ah! Meu Deus, que medo. Pulei em cima dela. Achei que essa era a que eu tinha formado. Morreu. Ai, que susto. Não tem medo desses bichos, não. Eu tô só pisando, mandro alvazão. Tem mais dois escorpiões. Eu tô pegando quitina aqui. Olha aí, galera, que vende quitina esses bichos aí, ó. Matei um escorpiões. Matei um escorpiões. Só mais um. É muita emoção, galera. Caramba. Imagina aqui a gente com o T-Lacoal fazendo estrago. Nossa. Gente, isso aqui é apenas a entradinha. Ih, até eu peito nível, amor. Ah, agora tem escorpiões. Ah, agora tem morcego lá, gente. Agora não vamos. Não vai tão perto que eles vão vir. Tchau. Ih, já vieram. Corre, corre. Corre, meu anjo. Agora já... Olha que eles vão vir. Ah! Ai, corre. Corre. Ih, Talele. Vai, estamina. Vai, estamina. Agora o bicho pega, galera. A gente não vai conseguir continuar nessa cave justamente por causa disso, tá, galera? Ah, melhor pegar aqui. Peguei mais save aqui. Mas é lindo demais essa cave. Vou marcar ela aqui no mapa, gente, pra gente ter mais ou menos a ideia de onde ela está. E a gente vai vir aqui mais pra frente explorar ela, tá? Nossa, meu... Meu, não dá peso aqui. Ah, bota na águia. Águia é... É, dá pra voltar lá e pegar mais, né, na verdade. Ah, mas é exagero, né? É, não precisa tanto. A gente usa uma só pra semente que a gente quer. É... Deixa eu ver... Foi. Beleza, galera. Então... Pega os meus aqui. Ah, bota aqui, aí bota ali o seu pezinho que eu pego. Não, tá dentro de mim aqui, ó. Ah, tá. Ah, vamos lá, galera. Estamos aqui com bastante save, mas a gente pode ver que esse lugar aqui é insano. Eu vou pegar, porque eu não lembro se a gente pegou obsidiana, outra vez. A gente pegou naquela cave que tinha de tudo lá, a gente pegou. É, aproveita pegar, né? É que eu tô aqui, né, gente? Vou pegar um pouquinho de obsidiana aí. Nossa, saí de carga. Tô amando esse mapa, galera. Tem muito recurso e muito local. É... Foi aqui, ó. Cimento, galera. Então a gente pode estar aí. A gente pegou metal, deixa eu ver. Pegamos um pouco, mas pega mais aí. Pegar mais, só botar na águia já. Ah, Bel, aqui tem aquela casa na árvore. Dava pra mostrar a gente partiu. Ah, posso mostrar sim. Nossa, já tô com sede de novo, caramba. Que mapa é esse? Vou pegar um pouco de metal, gente, pra gente tá queimando lá. Olha aí, metalzinho bem-vindo. E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse mapa, se vocês estão curiosos também com as caves dele. Ah, eu tinha o flash aqui. Nossa. Não consegui pegar igual lá. Você tá guardando pedra? Porque precisa de farmar já tem, né? Já que eu tô aqui farmando, né, gente? Se não der peso, eu dropo. Mas se der, a gente leva junto. Aí, deu já, galera. Tem bastante metal aqui, porque a gente vai precisar. Vamos ver se ela tá andando ou não. Então, né? A gente dropa as pedras. E dropa a pedra. E dropa esse aqui longe também. Não precisa, não vai pesar nada. Não acredito. Vou ter que dropar um pouquinho de obsidiana. Vou dropar um pouquinho de obsidiana, galera. Obsidiana é menos útil. Vigio no meio. Mas olha o flint aí também. Cada um pesa 10. Flint? Não, o flint foi que eu tava se tentando. Deu já, velho. Toca, né? Tá bom assim. Vamos lá. Deixa eu marcar essa cave aqui no mapa. Pra mim não me esquecer, era 20... Não me ajuda, amor. Meu Deus do céu. Pera aí, pera aí. Gente. É, dá pra chamar a águia também, tá vendo? Vem, águia. Obrigado, amor. De nada. Vamos lá. Beleza, velho. Vamos ver mais pra cá, né, gente? Aqui, ó. Sobe na escultura do cavalo. Aqui, ó. Aqui tá de boa. E vamos marcar aqui a posição. Gente, era 20... É 20... Na verdade, é 22. 22, 48, gente. 22, 48. Cave Redwood. Vou botar vermelhinho, né? Redwood. Redwood. É... Dá pra saber. É, dá pra saber. Dá pra saber. Eu vou saber. Depois de ter o GPS, eu vou fazer o seu objetivo. Beleza. Aqui nós temos, então, essas estátuas vaguíricas, esses cavalinhos. Béééé. É o cavalo amigo da ovelha. A ovelha chamou ele. Béééé. E aqui nós temos, galera, as casinhas da Redwood, onde a gente... É, eu acho que eu dei uma burrada, gente. Eu botei aquela no ar lá pra gente pegar. Foi bem mais tenso pra olhar, na verdade. Porque aqui, ó, gente, ó Não dá pra morar aqui não, é? Tem casa pronta aqui na árvore já Olha isso aqui, galera Já tem aqui o lugar prontinho pra você colocar seu cep E poder retirar Mas é como eu comentei, naquela árvore Não saiu cep, gente Por isso eu tive que ir atrás de uma outra De uma outra maneira E aqui, ó, você tem uma Nossa, olha essa visão aqui, ó Mas ele nem construiu a casinha Agora nós moramos na praia, meu anjo, aqui não tem mar Vamos lá, vamos lá Vamos olhar aqui, ó, aqui tem água aqui do lado, ó, gente A visão pra montanha É bonito esse lugar, gente É bonito demais Já tem segundo andar E vamos... Tem mais uma, eu peguei errado Não, pode pegar também, não tem problema E tem mais uma do outro lado ali, galera E a gente pode estar dando uma olhada também Ah, essa é por basta O quê? Tem janelinha Mais outra também? Claro As duas são iguais Aí você desce aqui na escadinha, anjo Tindindindindim Aí a gente tem esse local aqui, galera Vai ter uma porta Ah, lá embaixo também tem mais um lago aqui, gente Olha que da hora Coisa mais linda Deixa eu subir aqui, ó Aqui nós temos um lago aqui na frente É o mesmo lago As duas visões, gente Então, os cenários desse game são incríveis, gente É realmente uma coisa de outro mundo Os cuidados com esse mapa Agora nós teremos que voltar lá pra base Pra tá usando o nosso CEP, meu anjo Deixa eu ver, a gente tá bem longinho, né É, nossa base é lá embaixo Tem que até lá Então vamos até lá, quando a gente chegar lá A gente vai fazer os crafts das sementes Vamos plantar e aí a gente volta Com o vídeo Chegamos a nossa linda base, galera Que tá aí, os nossos bichinhos estão vivos Tá tudo bonitinho, tive que desativar Tinha que desativar porque eles estavam escalando o murinho Depois a gente vai dar um jeito de mudar isso aí Vou pegar aqui algumas ceivas E agora a gente vai conseguir produzir Galera, tô amando, acho que combinou muito esses mods Com esse mapa e tem muita coisa Pra gente tá fazendo, tá galera Então vamos guardar isso aqui, ó, botar aqui dentro Beleza, agora no Better Farm A gente vai ter aqui, ó, sementes A gente vai ter que produzir a semente básica aqui, ó Cadê o gogumelo e flor rara? Ah, deve estar aqui dentro É, aqui, gogumelos e flor rara Peguei muito lá naquelas casinhas De formiga que eu mostrei pra vocês E agora a gente vai conseguir tá produzindo aí As sementes, semente básica Ou não Ah, tem que ligar, tem que ligar, tá Tem que ligar Eu vou produzir 100 Vamos ver se faz de um Faz de duas em duas, meu anjo Eu nem vou produzir tudo, galera Porque na verdade eu vou produzir porque A gente vai ter que plantar lá Mas vai que falta pra fazer outra receita É, vou Ah, não, a gente planta isso pra plantar as outras Entendi Essa é a genérica Pra fazer qualquer semente a gente vai usar ela Então eu vou deixar Porque as outras precisa de cinco Pra fazer, cara Então eu vou fazer A gente até tentou com aquela seiva aqui Mas não deu, né, gente Então vamos lá Vamos fazer aqui, ó Tá fazendo aí, gente E agora o que a gente vai plantar primeiro? Ah, tem que ser O it, a gente precisa plantar o it Para a gente fazer a comida dos bichos Então eu vou fazer uma de o it Que é o it O it é aquele negócio Que é pão, farinha Como é que é Faltou Ah Faltou o nome agora Moedor Não O negócio que Faz uma só, gente Olha aí Deixa eu pegar aqui uns Desses Meu Deus Meu Deus, gente Escapou que tem plantação Trigo Trigo Aqui, ó, gente Será que o trigo vai aqui? Vamos ver O trigo não vai na pequena, galera Deve ir na grande, então Vamos ver na grande Não foi também? Smiler Ah, peraí Isso aqui é Smilers também? Isso aqui é uma coisa pequena Isso aqui é pra Coloca uma semente Fertilizante apropriada E de regrado Caixa de plantio Acho que essa é uma normal, galera Essa aqui é só pra coisas pequenas, gente Ah, eu sei o que eu preciso fazer, meu amor Tenho certeza Que eu preciso fazer O que é? Ah, é o chão Aquele diferente que eu não fiz Vamos lá Better farming Aqui Cooking ingredients Estrutura, gente Acho que é esse aqui que a gente precisa Falta só madeira Pegar não Acho que na Argentavis tem, eu acho Os Argentavis lá longe, galera Ih, tem três só Três madeiras? Três madeiras Tinha, né? Não, mentira Na mesa, nos coisas Você não viu? Não, nem olhei Nem procurei Aqui, ó Aqui tem um monte Acho que você tinha farmado Eu acho que você tinha farmado Beleza Vamos fazer o que eu acho Que é nessa estrutura aqui, gente Que é nesse daqui Fazer Vai descer o utilizante, galera Pra fazer Deve ter mais lá, Bel Tem, porque a gente botou Pra produzir Ó, esse aqui que eu fiz É pra Plantas pequenas Vamos ver o que a gente tem Mais a planta pequena Pra botar, então Ó, tem árvore Café Vou plantar café, né, gente? Óbvio Café E o que mais? Comida japonesa Que você falou que tinha Tem O que que é? Eu não sei Hora fazer até as coisas de limão Arroz Batata, amor Você quer batata? O que que você quer? Não, batata tem normal É, eu botei tudo diferente Tem cenoura Pepper Pimentão 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 Vou fazer um pimentão aqui também Ó Muito legal, gente Eu adoro Eu acho que o Ark O Ark oficial Deveria de ter mais plantações, gente Eu acho incrível O sistema de plantações do Ark Mas realmente é tão Pobre, né, galera? É Vamos botar aqui, então Quatro plantas Café Aqui não vai café, não Meu saco não consigo Ah, aqui vai café Aí sim, ó Agora sim Tô plantando meu café E vamos ver se aqui vai o... Meu, não vai nada aqui nesse... Nesse meio pequenininho Olha meu café, amor Mas já... Caraca, olha aí Já cresceu Ele não deve ter um... Etapas, né? Ele deve já de aparecer Meio que automático Olha aí meu cafezinho, galera Agora eu quero fazer uma plantação Nossa, meu, onde é o tamanho disso? Vai fazer uma plantação gigante, galera Quem tá empolgado? Eu, 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 eu Caramba, gente Acho tão legal quando o mod é... Adiciona coisas, né, gente? Já tô acostumado já ao mesmo sempre Então quando vem uma coisinha nova A gente fica bem louco Então é aí, galera O caminho... Todo mundo vai ter que acabar... É... Escolhendo alguns mods, gente Porque futuramente o Ark não vai ter muita atualização não E vocês vão ter que jogar com mods Então se escolha o mod que vocês gostem Ó, vou colocar todos os fertilizantes lá na mesa Tá bom, meu amor Obrigado Vou deixar um espaço aqui, ó, gente Eu acho Só um espacinho pequenininho, ó, galera Vou fazer uma plantação aqui Olha isso, velho, velho Olha que top Nossa, é uma fazenda mesmo É uma fazenda mesmo E vou plantar a nossa weed aqui Já vou botar um... Não sei como é que vai ser O nosso trigo Trigo Vamos ver se vai crescer Depois... Ah, tá sem água Não irrigado Esqueci esse pequeno detalhe Eu não fiz água Para as coisas, gente Deixa eu botar uma água manualmente ali Só para mim pegar a irrigação Vou ensinar para vocês Eu acho que dá para botar manualmente Sempre deu, né, galera? E... Eu vou fazer já os canos aqui com pedra Que da hora, galera Que da hora Tem que estar no raso, velho Curtiu, meu anjo? Curti muito Que bom, que bom Vamos lá Vamos lá, vamos lá Quero ver plantar Vou plantar, vou plantar Vou plantar agora Não cresceu ainda Porque não está irrigado, tá, gente? Está semeado A gente bota água aqui, ó E aperta o botão E E você já molha, ó Tem 90... Olha, meu anjo Ah, que top Que da hora, galera Que da hora Agora tem que esperar crescer Óbvio, né, gente? É... Vou fazer mais uns desses, gente O que que estava faltando lá dentro? Ah, vai 10, utilizante Coloquei 13 aí dentro da panela Vamos fazer mais um, então Que da hora, galera Que massa Aqui, fazer mais um E... Não, faltou fibra Vou fazer três Olha aí, ó Vou fazer três, eu acho Deixa eu ver se vai sobrar algum Porque a gente precisa pelo menos Mais um fertilizante Daí pra ele Aqui... Ah, vai sobrar, sim Vou fazer mais um Vou pegar aqui, ó, gente E vou pegar mais um, então E sobrou um fertilizante De jeitinho E vamos plantar, eu acho que... Pimentão, você que plantou? Pimentão tá aqui, eu acho Tá pra plantar E mais um daí Vamos deixar esses três primeiro Aqui, nós temos... Arroz também Arroz vai ser igual ao trigo ali Aloe vera É, daí tem o café que eu já plantei É, beecho, não sei o que que é Feijão? Não Não É, letu... Verdura? É, essa aí, letuce é alface Alface, oliva É, coco ou brina Tipo um coco, eu acho Celery seed É um monte de coisa que eu não sei o que que é Pimenta Pimenta Semente genérica que a gente fez É, o arroz Mais seed Planta Limão Alface Alface Beleza Vamos plantar isso aí, galera E vamos começar a fazer umas receitas boladas também Belezinha Hoje o episódio rendeu, galera Rendeu muito Agora vamos botar setinho lá, né Deve ter colocado todos Mas eu achei que não ia dar pra botar mais, né Então tá beleza Vamos lá Nossa, beleza Ah, ele dá snap Ah, que tal Ele dá snap Meu arco Aprende com esse jogo aí Olha Com esse mote Com esse mote Todos os mods Ixi, na verdade vai faltar um Mas a gente consegue E a água, né Vou fazer um Ah, tá Beleza Eu vou já Vai botando a água manualmente Ah, essa aqui não vai aqui, ó A de pimentão não vai aqui Acho que só Acho que além de Vai só as grandes Acho que o arroz agora Fazer o arroz Ah, mas tem como plantar também, né Só tem na outra plantação É Não sei qual delas Ah, deve ser essa aqui de árvore Tem um desenho, ó Tem um desenho do pimentão do lado Deve ser Hum Folhas Deve ser essa dali, então Beleza Então eu vou fazer mais uma semente De arroz Que eu acho que arroz vai ali Arroz tem cara que vai ali, gente Dá pra botar cocô também, né Não precisa ser agora Sim, tem cocô dentro da fiome Porque sobrou um monte Beleza É, vamos botar agora então Esse daqui tá semeado Esse daqui não está semeado Vou colocar agora aqui o arrozinho Vai ficar bonita essa plantação Vai ficar bonito demais, gente Vou colocar água aí, quer ver? Coloca aí Esse fertilizante tá com água Esse aqui tá com água por que esse aqui? Se eu não coloquei? Também não coloquei Pois é Por que tá com água esse aqui? Agora eu fiquei no... Olha, meu anjo Ah, que legal Outro aqui, ó Que coisa linda, galera Bota outro aí, meu amor Ok Vamos esperar agora Semeado, não fertilizado Com água Aparecer Daqui a pouco aparece, gente Ah, esse é arroz Não, ah, tá sem fertilizante Sem fertilizante? Deixa eu pegar aqui, pera Deixa eu pegar daqui Sabe pra gente ver como é que é, galera? Vai, cocôzão Ó Que da hora, gente Mó de insano Deixa eu puxar a água agora Deixa eu fazer uns tubos aqui normal, galera Fazer uns tubos Pedra, escreve pedra Pedra, é, tá Acho que eu não aprendi, na verdade Deixa eu ver aqui Pedra Ah, não aprendi, gente Deixa eu fazer aqui Pra puxar a nossa água Por que você não faz uma caixa de chuva? Porque senão chover não tem água Eu acho muito aleatório isso É legal, mas Se não chover a gente fica sem água E não funciona igual É legal, mas tem que funcionar É, horizontal e vertical Horizontal Preciso fazer muito Preciso fazer um, galera Beleza Deixa eu puxar aqui Vou pegar mais pedrinha aqui Lá tem uma pedra A gente já pega aqui, ó Farma aqui e já pega É isso que a gente precisa Pode fazer um monte deles Que a gente vai precisar bastante Eu preciso fazer também Aquela intersecção de pedra Isso daqui eu preciso Beleza, galera Vai ficar top isso aqui Vocês vão ver A gente vai ter nosso Jardzinho irrigado E vamos poder aí Depois estar coletando Então As nossas plantações Pra estar fazendo Novos ingredientes Além disso Vimos uma cave insana Hoje Então realmente Muita coisa Topzeira aí Que a gente conseguiu ver Com certeza Vamos lá Preciso do intake Preciso desse O resto aqui eu quero Do tubo Fazer um tubo vertical Acho E fazer também do Esse aqui se precisar Galera Beleza, gente Então vou puxar aqui Galera Do início Ué, não fez o Era que não fez O que eu queria Eles vão ver Que fácil aqui Fazer uma tubulação Retinha Beleza, galera Agora a gente vai Vim aqui Óbvio, né A gente Pra fazer retinho Mesmo Ah, eu já tinha Feito bem louco Beleza Daí vai dar um K, galera E vai vir aqui Agora você vai Vim Bem aqui Na curva Quero fazer Deixar mais ou menos Aqui Aí, beleza, galera Agora a gente vai Puxar o cano Até na beira d'água Lá Pelo menos vai ficar Retinho Vai ficar pelo chão Mas depois a gente Pode colocar Fundações E vai funcionar Aí, ó Ah, sabe o que Que tem aqui? Aqueles blocos Que imitam chão Lava Ah, pior que tem Tá pra fazer um É o que eu disse Aí agora é uma praia Mas depois Ali, ali Já tá ficando meio alto Já tá ficando meio alto Deixa eu fazer mais uns Canos desses E vamos empurrando Ali pra dentro da pedra Mas não tem problema não Tá, vai ficar legal Aqui, ó, galera Agora o ideal Era descer um pouco Então o que eu vou fazer Vou fazer um truque aqui, ó Deixa eu Ah, ele vai continuar Seguindo aqui Não vai adiantar, gente Vai seguindo aqui Deixa eu dar um K Que acontece Eu consigo fazer reto Isso aqui Aí eu consigo descer Aqui, ó, gente E beleza A gente vai descendo Aqui por dentro da pedra E aí aqui A gente faz um cano Usando esses aqui, ó A gente liga os dois Aí Ó, que bonitinho Ó, que bonitinho Meu anjo Vou colocar o metal Pra queimar aqui Pode col... Ah, coloca assim Minha anjo Esqueci mesmo Ixi, lelê É uma pedra aqui gigante Ainda vai conseguir tirar ela Ah, tá Consegui tirar ela Vamos coletar essa pedra aqui Gigantesca Nossa, é duas pedras Mexa aí Deixa eu formar um pouco De flint, então A gente vai Essa pedra daqui Eu queria deixar essa Mas Quebrou Tô pesado Tô pesado Vou aqui na jantada Vem lá Vem ele me encher De pedra de novo Caramba Esse cara Aí, ó Tem pedra Se precisar, meu amor Tá bom Aí ele me encher De pedra Caraca Esse eu diz a águia, né, gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vem logo isso aí Quebra, pelo amor de Deus Beleza Nossa Mais uma Mais uma pedra Fez falta um tatuzinho Agora, hein Oi Fez falta um tatuzinho Deu uma rabada ali Nossa senhora Realmente É os nossos próximos objetivos, né, galera Os bichos de farm A gente quer mostrar também Do mod Pra não ficar sempre Aquela mesma coisa, né, galera Então a gente vai estar mostrando Pra vocês os bichinhos Aí de mod também Beleza Agora a gente faz assim Segura aqui Aí dá um casinho Eu acho que ele vai Segurar reto Beleza Agora a gente já Capricho, gente O que Você Claro E não tá caprichado, não Podia tá melhor, né, galera Podia tá melhor ainda Mas é que eu tô Até tô pensando Em botar o S+, gente Mais pelas construções Não pelas facilidades, tá, galera Caso das construções Snap Puxar as coisas Pra não ficar Às vezes muito Cansativo, né, galera Puxar os itens Pra fabricar das coisas Mas eu vou ver ainda Deixa nos comentários O que vocês acham também Vou fazer mais umas duas Forja, Bel Pra dar conta do metal Tá bom, meu amor Meu, olha que veio de pedra Que eu framei de pedra Estamos ricos da pedra, meu anjo Vou pegar um pouco aí Pode pegar Quando você quiser Não tá tão caprichado não Aí, ó Aí, agora sim Meu Você tá me zoando, né, jogo Você tá me zoando Mas não pode ser verdade Aí, agora sim, ó Agora nós colocamos aqui O outro caninho Aqui, ó Que a gente precisa Temos água, meu anjo É, ó Não ficou tão bonito assim Mas tá reto Ah, mas É que como é uma construção, gente Eu até não acho feio Esses canos aqui Vou ser bem sincero Como é uma plantação, né, galera Vamos lá Vamos atravessar aqui Ó, galera Ih, eu vou precisar De um cano vertical também agora Vou precisar de um vertical Vou precisar fazer a torneira também A torneira vai faltar um pouco de madeira Beleza Agora vamos ver como vai ficar O cano vertical aqui, ó Vou colocar bem no meio da... Aqui no cantinho, não Peraí É, faz mais uns aqui também Vamos lá Produza aí Produza aí Aqui tá produzindo o nosso Fertilizante Mas eu não sei pra que lado Que tá vindo isso aqui, gente Espero que esteja Já reto Vamos ver aqui no vertical Vamos ver o que a gente consegue fazer Isso, Abel Beleza? Beleza, Abel? Vamos lá Aqui, gente Mas aqui não vai pegar no cantinho Deixa um outro aqui Vou lá pegar uma madeirinha Agora fazer a torneira E vamos ter a nossa plantação Na verdade, né, galera Esqueci de um detalhe As torneiras podem estar no chão Aquele cookie lá? É, a torneira, na verdade Ela molha, gente Pra todos os lados, tá? Pra cima e pra baixo também Então você pode colocar ela no chão Tipo assim, ó Não preciso botar aqui em cima, sabe? Só pra ficar bonito Assim fica mais bonito, galera Agora vai estar tudo irrigado Não irrigado Como não irrigado Irrigado Ah, irrigou Cresceu, meu anjo Cresceu Aí Cresceu, tipo, deu pra ver Agora crescendo aqui Aqui também tá irrigado Não sei o que se planta aqui agora Fiquei na dúvida total Não tinha no desenho do lado Do negocinho? Mas era o pimentão Mas não tá indo aqui, eu acho Não tá indo pimentão, nada Até o fruto é menor Olha aí, gente Essa plantação bombando Vamos ver a velocidade que ela cresce Ela não precisa da... Da parte de estufa Porque ela já é acelerada Os desenvolvedores do mod falaram isso, tá, galera? Ela já é acelerada Então a gente não precisa Realmente do... Aqui, sementes Vamos ver o que eu consigo plantar ali Vou fazer uma de... De pepper eu já fiz Celery Cocobendo Vou fazer de oliva Oliva talvez vai ali Cogumelo Ah, cogumelo Que tipo de cogumelo será que é? Cogumelos amarelos Eu sabia que você ia cantar essa música Nunca cantei essa música Eu não sei nem de onde é essa música Acho que é... Deixa eu lembrar o nome do cara agora Ventania Quem conhece o Ventania E comenta também Tem nem ideia de quem conhece Ele acho que ele é paranaense Se não me engano Meu Aí, consegui plantar Cocobendo Irrigado Não sei o que é isso De... Não lembro o que é Vamos ver aqui Já vai nascer Já vamos saber o que é Ah... Não sei o que é Ah... Não sei o que é Ai, ai, ai Mas, galera, o vídeo já tá imenso Conseguimos fazer muita coisa legal hoje Tô apaixonado desse mod Achei sensacional Sensacional As forjas tá queimando Ah, a Medusa fez as forjas aqui também Olha aí que bonitinho Ó... Agora temos aqui já a forja industrial quase, né galera? E galera, obrigado pelo carinho de vocês Obrigado por apoiarem sempre o canal Tá muito bacana essa série aqui A gente tá adorando fazer E tamo adorando também Que vocês estejam curtindo Já vou puxar os canos pra cá Porque se a plantação vem pra cá, né gente A gente já tem aqui também o resto Então deixa aquele likezão Se você não deixou Se inscreva no canal Corre pro lado da Medusa lá Que tá rolando também Agora mesmo Lá deve tá rolando o EP de Aberration pra vocês Ou de Gênesis Parte 2 E muito obrigado Pelo carinho incrível, gente Então é isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau